Saudações, daqui é o Alpha e eu estou a jogar Brothers in Arms Road to Hill 30 Estou aqui com o meu companheiro Hardsock que é do meu esquadrão e somos só os dois Vamos ver isto Hardsock Nós estamos já alugudos em França Para estes a reventa, ui ali estão os alemães Rapaz, mexe-te Red, daqui, double time Ali, vai, vai, vai Rápido Ok, ali, eu disse ali Tens que aprender a obter, mano Senão vamos nos ajudar muito, muito mal Vou franqueá-los Foda-se Foda-se no fogo Foda-se no fogo Já o tenho, já o tenho Foda-se no fogo Foda-se no fogo Foda-se no fogo Foda-se no fogo Continua, continua Não pode Ainda mais Foda-se no fogo Tens o fogo Foda-se no fogo Temos uma MG42 a cagar em cima de nós Por isso temos de fazer algo Foda-se Ele está abaixo Foda-se Pior altura para ficar sem munições Come isto rapaz Zona de batalha não é para ti Caralho, sargento, alfa em briga Anda rapaz Foda-se Estamos cercados Pensa em alguma coisa, rápido Então Nada Claro E o alfa que tem que pensar em tudo, não é? Anda Ok, então aquela MG42 está posicionada alguns anos atrás desta casota para ogres Por isso anda Comigo, comigo, comigo Vou ouvir alemães Foda-se Recuerre, recuerre, recuerre Pressiona Foda-se 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 Tenho 20x20i, não há uso de esconder Foda-se Foda-se O que é isso? Titânia e pode andar ai com o maluco Toma cão Foda-se Onde é que as minhas balas estão a ir para outra galáxia? Anda Ok, só falta mais um Vou pegar para aqui Vou pegar aqui 3 vezes